Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, gente, eu estou aqui na mente do Backstabber. É sim, gente, esse jogo eu acho que a gente vai estar na mente do criador do jogo. Então vamos lá, gente, ó, jogar... Ai meu Deus do céu, ó, tô aqui, tremendo. Essa experiência contém ruídos altos, pulos, luzes piscando e tals... Não terminei de ler. Ela falou, o que foi isso? Gente, ela falou que eu deveria checar o meu irmão. Levou um susto ali com o menininho, então, ó, vamos lá, o chat é engraçadinho. Gente, o que aconteceu? Tem cobras, é isso mesmo? O mouse é uma bolinha preta, eu achei fofinho pelo menos. A única coisa fofinha aqui desse jogo. Nossa, gente, aqui contou tanto de morte. Sala de emergência. Tem alguém aqui? Não, mas tem alguém chorando. Quem tá chorando? Encontra sala de emergência. Vixe. Eita, eu falei que isso não é bom. Tá, eu tenho que ligar aqui de volta. Ai, gente, credo. Eu vou até diminuir aqui. Ai, eu amantei. Ó, agora que a luz voltou, eu deveria checar o meu irmão. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, misericórdia. Sala do PEC manter fora. O quê? Ué, onde foi? Eu perguntei. Onde foi meu irmão? Aqui tem uma carta. Ninguém me disse que o sucesso vai deixar você vazio por dentro. Ninguém... Nossa. Ninguém lá para compartilhar. Gente. Meu Deus, me tira daqui. Jesus amado, me tira daqui. Ui, vamos lá. Tudo calmo. Tudo de boa. Nada vai acontecer. E olha, esse jogo aqui não tem susto. Gente, aqui não tem susto. Então, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. E não vai acontecer nada de mais. Até aqui, ó. Deixei no mudo, gente. Deixei no mudo. Olha, aqui tem um serzinho aqui para eu não ficar com medo. Gente. Ele está comendo meu pé? O que é isso? Não estávamos aqui. Não me... Hum, que susto. Tive uma morte, gente. Ó, a pessoa que está na fase 7, teve 16 mortes. Ou seja, mais que o dobro de mortes. Eu não posso morrer tanto. Na fase 2, eu tive uma morte ainda. Não é porque eu ainda estou na parte fácil. E eu quero terminar esse hobby com... Ai. Vixi. Menininho caiu aqui. O que? Isso aqui não era sala de controles? Não puxa alavanca. Hum. Eu definitivamente deveria apertar E. E eu caí. Ui, gente. Eu estou caindo num mundo infinito. O que é isso? Ai. Ui. O que aconteceu? O que aconteceu? Não, eu tenho que subir. Eu não posso cair. Esse aqui é um olho. Fechando. Não, eu tenho que subir. Eu não posso ficar aqui. Meu Deus, gente. Que top. Aí eu levantei. Perguntei. Ah, estou viva. Que bom. Cadê? Nossa, uma caixa. Encontre as caixas e coloque-as no círculo. No círculo. Aí eu perguntei onde eu estou. Aqui tem uma carta. Eu vejo você. Vê não, moço. Onde eu estou me vendo? Credo. Que isso, gente? Moço, você não está me vendo. Se você estiver me vendo, isso daí é fake news. É mentirinha. Calma aí. Ai, eu espero que o menininho me espere, gente. Porque eu vou levar um susto. É que precisa de três caixas. Calma aí que eu vou pegar a que está mais longe. Aí tem como pegar pet. Ai, gente, que fofo. Acho que eu quero comprar um pet. Eita, o menininho já foi. Tá bom, tá bom. Vai dar tudo certo, Nicole. Eu já diminui o som. Deixa eu ver. Está com uma música de extensão. Só que eu vou deixar desligado o som. Ai, pior que eu não consigo passar com duas caixas. Tá, eu só estou perdendo meu tempo aqui. Deixa eu pegar logo a última caixa. E eu quero ver onde ele está. Mas se eu ver ele, eu vou provavelmente morrer de susto. Morrer do coração, levar um susto, ter um ataque cardíaco. E está tudo certo. Aqui, ó. Pisei. Ai, do nada. Caiu o Pocoyo. Pocoyo. Tá, eu tive duas mortes e eu estou no estágio três. É. Pelo menos, eu tive só duas mortes. Gente, tem gente que está na fase três e teve oito mortes. E teve gente que está na fase dez e teve dezenove mortes. Ou seja. Não, e quem está na fase seis teve sete mortes. Gente, a pessoa está na fase cinco e teve duas mortes. Eu, na fase três, já tive tudo isso aqui de morte. Eita, isso aqui é complicado. Gente, o irmão está preso. Ele está preso. Esse aqui é o irmão. Esse aqui. Ele está preso. Aqui, ó. Ele está com carinha, tipo, normal. E atrás da cabeça dele, ele está com cara de vilão. Olha aqui. Carinha normal, cara de vilão. Ah, não, menino. Eu vou te deixar aqui também. Não, não vou te salvar, não. Oxe. Eu, hein. Vai ficar ali. Aqui, ó. Ele está vindo. Ele quem? Enfrente seus demônios. Ai. Você, liar. Nós odiamos você. Louco. Feio. Estúpido. Pior. Falso. Louco. Credo, gente. Porque tem um monte de coisa aqui. Rame, ó. Vamos pegar. Ai, eu preciso achar uma chave. Isso aconteceu. A gente tem chave. Usuário falso. Gente, tem muito chat aqui. Eu não estou conseguindo ler. E ele aqui, ó. Está com cara má. Ai. A luz está piscando agora. Ah, não. E agora? E agora? Eu preciso achar essa chave. Eu preciso achar essa chave. Viu? Ele está... Ai, ele parou de ser bonzinho. Ele parou. Aqui é chave. Lear. O que é leer? Gente, alguém sabe o que é leer? Ah, tá. Esse aqui eu já vi. Louco. Feio. Nós odiamos você. Perdedor. Nomado. Pior. Freak. O que é freak? Falso. O que é freak, gente? O que aconteceu? Ele esqueceu a memória dele? Ah, agora eu vou passar aqui pelas memórias esquecidas dele. Ai, gente. Eu gostei desse joguinho. Ele é... Sei lá. Ele é legal. Aqui, olha. Passei. O que tem uma rua aqui quebrada? E tem uma carta aqui. Um lugar onde vai cair. Adeus, amigo. Ah, porque eu vou ter que dar um salto muito grande, eu acho. Ai. Meu Deus. Calma. Calma aí que eu estou passando, gente. Estou conseguindo, estou conseguindo, estou conseguindo. Entendeu? Ai. Será que eu consigo passar? Eu não sei. Então, gente, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, se ainda não for inscrito. E aqui tem dois blocos. Um é desistir em YouTube. Gente, será que alguma fase dele ele fez um jogo meio que falando meio que da vida dele? Ai, não sei. Só sei que eu estou gostando do jogo, gente. Ah, tipo, é porque eu achei o jogo muito bonitinho. E eu vou reiniciar para eu ir lá para cima. Ai, mas se eu reiniciar, contou com o Morte. Nunca mais vou reiniciar na minha vida. Ixi. E iniciei à toa. Olha, gente, eu vou passar aqui e já volto. Aqui, gente, ó. Consegui passar. E agora eu tenho que passar por aqui. Qual que é o certo? Errei. É já de primeira. Gente, eu estou na fase 7 e tive 4 mortes. E aqui a pessoa que está... Está na fase 20. Teve 24 mortes. Não. Está na fase 15 e teve 24 mortes. É, pelo menos isso não é o dobro, né? É, pelo menos isso não é o dobro dele. Aqui, ó. É esse aqui. É, gente, eu aprendi um truque novo para ver, ó. Ixi. Será que é esse ou esse? Tá, é definitivamente o outro. O outro, gente, fica um pouco mais em pé. O outro, a gente, né, não fica. É o outro. Aqui, ó, gente. Que a gente fica em cima. Naquele outro, a gente não fica em cima. É difícil de explicar. Mas dá para perceber olhando. Aqui, ó, gente. Estou passando. Passei. E agora eu cheguei aonde? Cheguei aqui nos carros. Check point. Que tem uma lama. Carros quebrados. Será que é para passar por aqui? Por onde que é para passar? Eu vou continuar, gente. Eu vou passar por aqui mesmo. Vou passar por essa pedra. Morri. Eu tenho nove... Eu estou no estágio nove e cinco mortes. Gente, vocês vão ver aqui. Aceleradinho. Já volto com vocês. Gente, eu consegui aqui passar. Eu passei aquela fase já. E olha... Apareceu o ele, né? O irmão dele. No caso, o Beck. O Beck. É Beck o nome dele? Lembro. É o Beck. Que é Beck Stable. Então eu vou chamar de Beck. Porque é mais fácil. É... Eu tinha ele lá. Vestido de aranha. Virou o homem araninha. Gente, eu estou morrendo. Eu estou no fase 11. Eu tenho sete mortes. Meu Deus do céu. Muitas mortes. Calma aí que eu vou conseguir passar. Passei. Eu passei aquilo lá, né? Pelo menos. Agora eu tenho que esperar. Agora eu consigo passar. Espera, espera, espera. Dá um pulinho. Passei. Estou conseguindo, gente. Peguei aqui. Check point. Gente, eu vou tentar passar isso aqui bem rapidinho. Vou entrar aqui. Eu não quero ouvir nada. Porque da última vez que eu ouvi, eu levei um susto. Calma aí. Deixa eu ouvir rapidão. Tá. Você toma uma música de atenção? Eu não ouvi, gente. Não quero ouvir. Porque eu vou levar um susto. E eu vou ter um treco. E eu não estou afim de levar um treco. E aqui, ó. Ele está triste. Mas atrás dele, ó. Ele está malvado. Ou seja, é a mente dele. Porque está atrás. Como se estivesse na cabeça. Ou seja, é a mente dele. Mas vamos lá passar, gente. Estou conseguindo. E a qualidade desse jogo é surreal, gente. Aqui tem algumas pegadas. Não sei se eu deveria seguir. Não sei. Mas eu estou tentando aqui, gente. Vixe. Não é mais para passar por aqui. Eita. Eita, gente. Mas as pegadas estão para lá. Será que eu tenho que ir até o último? Mas aqui, ó. Tem pegada em tudo quanto é lugar. Hum. Tem lugar certo para eu poder passar. Eu vou ter que passar por aqui. Para vir para cá. Para vir aqui. Para chegar nesse aqui. E para pegar o checkpoint. Passei, gente. Agora estou em um lugar todo preto e branco. E parece que eu vou andando. Parece que ele vai diminuindo. Andando mais rápido. E agora ele vai aumentar. E eu não posso ir lá nesse negócio aqui. Isso é um jogo de visão incrível, gente. Eu nunca entendo. E agora parece que eu estou mais lenta. Parece que eu ando. Só que eu não ando. Agora fica rápido. E agora vai ficar lento. Gente, isso daqui é incrível. Eu acho incrível esses truques de câmera. Só que eu não entendo. Ah, não. É porque eu realmente estava lenta. Não. Eu não mudei nada. E parece que eu estou andando mais rápido. É um truque de câmera, gente. Porque aqui, ó. Ele faz isso aqui, ó. Para aparecer, tipo... Uau. Só que é um truque de câmera. Eu acho. Aqui, ó. Passei. Agora tem que tomar cuidado. Calma aí, gente. Ai, ai, ai. Não, não. Ui. Consegui. Agora espera ele cair. Não, já. 3, 2, 1 e já. 3, 2, 1 e já. Gente, tem um... Tem um Bob Esponja ali. Melhor precisar. Para onde eu vou, então, gente? Eita, tem que passar de novo. Aqui, ó, gente. Consegui passar. Ó, vamos rapidinho aqui. Calma. Passei aqui também. Vou chegar no Escoto. Gente, sabe por que ele tem o Bob Esponja? Porque tem um jogo de Bob Esponja que esse criador criou e era um Bob Esponja meio estranho. Eu até queria gravar, mas eu vou levar um susto e tanto. E eu não estou muito afim de levar um susto, gente. Porque, como eu já disse aqui várias e várias vezes, eu sou medrosa. Por isso que eu nunca vi filme de terror. Porque, gente, eu sou medrosa. Eu confesso. Sou medrosa. Se eu ver algum dia filme de terror, eu não durmo o resto da minha vida. Vou dormir e pensar nisso. Quer dizer, vou ficar deitada, né? Porque nem dormi... Ai, o que aconteceu? Ah, não. Aquela aranha ficou maior? Ficou mesmo. Eu tenho que correr. Mas será que eu vou pegar a speed? Ai, era melhor eu ter pisado para tentar pegar a speed, né? Mas se eu morrer? Eu não quero morrer. É, gente. Melhor eu só não pisar. Ai. Mas ela está chegando muito perto. Peguei a checkpoint. Consegui, gente. E obrigada por jogar. Terminei o jogo, gente. Acho que foi isso. Baseado em eventos verdadeiros da vida deles, gente. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E agora eu entendi o jogo. Agora que eu entendi. Então, gente. Um super beijo. Amo muito vocês. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.